Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já sonhou em ter um relacionamento igual àqueles que a gente assiste em filmes. O problema é que muitas das nossas expectativas em relação aos relacionamentos são formadas a partir dos filmes, séries e músicas que a gente presencia normalmente. Só que o que acontece? O filme tem o objetivo de gerar emoções em você, de ser intenso. E nem sempre essa intensidade é o ideal para um relacionamento. Às vezes justamente isso é o que faz você se sabotar em todas as suas relações. Eu estou aqui nesse vídeo para te contar os seis aprendizados que a gente tem com os filmes e que podem acabar com os nossos relacionamentos na vida real. Se você gosta de temas assim, se você tem uma amiga que está sempre sofrendo nos relacionamentos, compartilha esse vídeo com ela e se inscreve nesse canal. Quanto mais a gente repete uma informação que vem acrescentada de emoção, mais a gente vai tender aquele comportamento na nossa vida. Por exemplo, você assistiu a propaganda da Coca-Cola uma vez. Você viu uma família feliz, você se sentiu emocionado com aquilo e a Coca-Cola aparece para você. Pode ser que você goste da Coca-Cola naquele momento, mas você vai esquecer talvez essa propaganda. Se você vê essa mesma propaganda dez vezes, a tendência é que você não esqueça a Coca-Cola até você tomar uma. A mesma coisa acontece nos filmes românticos. Quanto mais você repete a visualização de um filme romântico, mais aquela ideia que o filme passa para você fica impregnada na sua cabeça. Como a maioria dos filmes românticos seguem a mesma linha de ter um drama, um sofrimento e depois um final feliz, a tendência é que você acredite que isso é bom para você. O drama, o sofrimento e quem sabe um dia um final feliz. Mas você ainda não chegou nele hoje. O primeiro equívoco que os filmes levam a gente a acreditar que é bom na vida real é trocar a qualidade emocional pela intensidade emocional. As pessoas estão abrindo mão de uma emoção positiva em um relacionamento saudável para ter um relacionamento intenso. E normalmente essa intensidade se mostra em emoções negativas. Pega a Bela e a Fera, por exemplo. A Fera é um monstro egoísta, ríspido, rígido. E a Bela vê que tem alguma coisinha boa nele no fundo, no fundo. Se você encontrar um cara egoísta, ríspido, rígido, provavelmente saia correndo. Porque esse relacionamento não vai ser um relacionamento positivo para você. Ou no Titanic. O Jack está lá com a Rose, mas ela é uma pessoa de uma classe muito diferente da dele. E ela é noiva. E ela passa por cima de tudo isso para ficar com o Jack. E os dois sofrem, eles têm que ficar escondidos, porque ninguém pode saber do relacionamento deles. E no final das contas ele morre congelado para salvar ela. Se você abrir mão da sua vida por outra pessoa, que não está comprometida com você, que está comprometida com outra pessoa no momento, por mais que essa pessoa goste de você, porque eu acho que existem situações assim, que realmente uma pessoa que esteja comprometida com outra está gostando de você, essa pessoa já traiu alguém. Provavelmente você vai sempre ficar desconfiado da possibilidade dela também te trair se um dia ela trocar o outro por você. E isso se um dia acontecer, que muitas das vezes não vai acontecer nunca. Então se você topar entrar numa relação assim, que você abre mão de si mesmo, abre mão da sua essência pelo outro, nós temos que fazer pelo outro sim, mas não a ponto de nos ferir emocionalmente. Provavelmente se você fizer isso, você vai acabar que nem o Jack, com o seu coração em pedra de gelo. Ou com certeza você já ouviu a história do Romeu e Julieta, que se matam depois que eles descobrem que não vão poder ficar juntos. Esses não são relacionamentos para você basear o seu, porque eles não são baseados em experiências positivas, mas eles são baseados no drama. E talvez você prezando por essa intensidade emocional, que a gente só vê em filmes, você acabe se prejudicando e abrindo mão de relacionamentos que poderiam ser positivos e saudáveis para a sua vida. O segundo ponto que os filmes reforçam e causam equívoco na nossa cabeça é uma pessoa interessante se apaixonar por uma pessoa completamente desinteressante. Por exemplo, nos 50 tons de cinza. Não que eu ache aquele homem interessante, mas o filme pinta o homem como se ele fosse um cara muito interessante, bilionário e que faz tudo pela sua namorada e é completamente apaixonado, mas tem algumas restrições e algumas regras. E ela é uma menina, segundo a literatura, completamente desinteressante. Acreditar nisso faz com que você ache que você não precisa se desenvolver, que uma hora o cara certo vai aparecer para você. E não é bem assim que funciona. A gente tem que se desenvolver, a gente tem que buscar ser o nosso melhor, a gente tem que buscar crescimento constante para que a gente consiga se relacionar com uma pessoa parecida com a que a gente quer. Essa pessoa já é quem a gente admira porque a gente já tem a tendência de querer ser assim. Então, esse desenvolvimento é fundamental para que outras pessoas se atraiam pelas qualidades que você mesmo quer. Desenvolva essas qualidades em você, trabalhe elas, se responsabilize pela sua parte do relacionamento. É claro que você não é responsável pelo todo, porque existe outra pessoa quando tem um relacionamento, mas você é responsável pela sua parte e por delimitar os seus limites. O terceiro ponto que a gente vê muito em filmes é que existe muito amor à primeira vista. É claro que existe amor à primeira vista, mas ele não é amor, ele é uma atração, porque à primeira vista, a gente só está vendo a aparência do outro. E se você for observar nos filmes, a aparência dessas pessoas, normalmente, é muito positiva. São pessoas que são quase impossíveis de alcançar na realidade. Mas, ali nesse contexto, fica romântico achar que você vai continuar gostando da pessoa porque você se encantou pela imagem dela. E isso não é nada romântico na vida real. Isso é superficial, porque as pessoas estão confundindo a atração com o amor. O quarto ponto que é muito romantizado nos filmes e devia ser eliminado das suas possibilidades é a romantização da rejeição. Então, é você enfrentar a rejeição até você conseguir o que você quer. E, na verdade, isso no mundo real chama perseguição. Eu vi um filme esses dias que chama Penetras Bons de Bico, que é um filme de comédia romântica. E esse homem se apaixona por uma mulher em um casamento e ele começa a perseguir ela de uma forma romântica, porque ela está gostando daquilo. Mas essa mulher tem namorado no filme. E mesmo sabendo que ela tem namorado, ele vai atrás dela, achando que ele vai conseguir conquistar ela em algum momento. Infelizmente, no filme, isso acontece. Porque isso é totalmente imoral. Isso se chama traição. E as pessoas não enxergam dessa forma porque é passado essa imagem de uma forma mais leve. Ele não sofre tanto assim. A gente não vê o sofrimento dele ali no filme. Outro filme que demonstra ir contra a rejeição é o Diário de uma Paixão. Um filme super famoso. É ótimo, né? Você fica encantado com o filme. Eu fiquei encantada com o filme. Mas o que acontece? Ela não quer ficar com ele. Ele chama ela para sair. O personagem principal, que é o Noah, chama a Ellie para sair. E ela não quer ficar com ele. E aí ele desafia ela. Ele fala, não, você vai ficar comigo. E ela entra em uma montanha russa, também com outro cara. e ele se pendura na montanha russa e ameaça se suicidar se ela não for sair com ele. Na verdade, não é uma montanha russa, é uma roda gigante. Eu confundi aqui. Mas, enfim, você entendeu o que eu quis dizer. E aí ele se pendura lá, ameaça se suicidar e ela acaba saindo com ele, obrigada. Eles se apaixonam e vivem um romance intenso como em todos os outros filmes que não deveria ser como na sua vida. Mas, essa romantização da rejeição não só faz as pessoas nos perseguirem, como faz a gente acreditar que a gente vai conseguir mudar o outro. Se você chega para alguém e essa pessoa te fala que ela não quer um relacionamento ou essa pessoa te fala que ela não é a pessoa certa para você, que você é boa demais para ela, acredite. Ela não vai mudar. Isso só acontece nos filmes. O quinto ponto é que o amor nos filmes românticos é medido pela quantidade de sofrimento que o personagem sente. Então, quando o casal se separa e os dois personagens sofrem muito com intensidade, isso é a prova para o telespectador de que eles se amam. E a gente não pode basear o nosso relacionamento no sofrimento, mas enquanto aquele relacionamento nos traz felicidade. E não é que você tem que colocar a sua felicidade na mão de um relacionamento. mas o quanto você consegue se manter saudável, o quanto você consegue deixar que o outro tenha independência dele, o quanto que você consegue crescer um com o outro, o quanto que vocês conseguem contribuir um com o outro, o quanto que vocês conseguem manter o relacionamento de vocês leve, divertido. É nisso que devia ser faltado um relacionamento e não no quanto vocês sofrem. Quando você se baseia no sofrimento para o seu relacionamento, pode ser que você comece a criar situações que seriam desnecessárias, nas quais ambos vão sofrer e isso faz com que você se sinta mais vivo, com que você sinta essa intensidade emocional que é negativa, nesse caso, e você nem percebe. E o último ponto é que nos filmes, em grande parte das vezes, o amor é visto como a solução para todos os problemas da vida ou como a solução para a própria vida, que é vista como um problema nesse tipo de filme. E isso faz com que as pessoas busquem alguém para completar elas, busquem a metade da laranja delas, busquem alguém para parar de se sentir sozinho, quando na verdade uma das maiores características para um relacionamento ser bom é você saber ser feliz sozinho, é você saber fazer coisas sozinho, porque o seu parceiro não vai poder estar sempre com você, ele tem os compromissos dele e a partir do momento que você começa a tirar a liberdade do outro para que ele atenda as suas necessidades, você começa o fim do seu relacionamento. Me conta aqui nos comentários quais dessas ideias transmitidas pelos filmes você já aplicou nos seus relacionamentos e fez com que você se desse mal. Eu espero que isso mude a partir de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.